salve salve galerinha começando aqui mais um vídeo de vocês aqui a atualização da dlc 7.0 da euro vamos ver o que vai vir de novidade no my club então aqui eu tô vendo aqui são exatamente agora duas e quarenta e uma da manhã que vamos ver aqui então que tem pra nós aqui aniversário do baile tá aquela que era de sempre que era os a gente ia ganhar três empregados do ícone que o momento né do ar foi só uma câmera aqui aí o ícone que muitos do arsenal né quero que não é três aqui e eu acho que é isso aqui né é tá concluir visão geral do match day da semana que vem que é o normal é até agora que não veio nada de mostrou aqui pessoal tá o novo conteúdo da dlc aqui ó um novo arquivo de utilização que a dlc foi lançado em quadro do 6 que é hoje conteúdo exclusivo da uef euro 2020 licença oficial de nós com diversas novas cenas e animações novos resultados incluindo o emblema stadium e gaspon arena adicionado ao modo ao modo copa adicionado os modos liga master rumo estrelado na euro adicionado ao modo de partida do local e a bola oficial né aí aqui adições e atualizações dados da nova temporada do campeonato af plan vital chile implementados a uniforme de cruz atualizados uniforme 63 salas de temas de clubes modelo de rosos novos retrato de jogadores novos aí que todas as alterações mais com edição escolher seleções ó agora dá para escolher seleção como última e base bem interessante correções mais com o mundo que faz com que valores incorretos a força dos tipos de jogadores jogadores tá esqueça correção básica jogabilidade ó o boi não quer fazer com que o parcel dos dava com o medidor de força cheio saíssem fracos a esse aí também foi regulado uma variedade de ajuste menores foram feitos é teve ajuste então não dá para reclamar que não teve então pessoal como ele havia avisado semana passada domingo acho que foi já estão botando aqui de volta os avaliação dos jogadores não levando a seu a o nome e b basicamente a bundesliga né os times alemães aqui foram os que vieram de vieram mal poucos o tocula aqui eu tô resgatando os três íconic moment que eu vou tá abrindo aqui nesse vídeo os lege são esses aqui ó são o berkamp apetite volante e o pires mle então esses são os são do arsenal não veio via com muita gente queria né e não veio os jogadores da euro na verdade não veio nada da euro né não veio nenhum não dá pra ver que não veio nem a copinha nada é tem nenhuma novidade da euro